Eu supervisiono a saúde dos animais. Junto com os veterinários a gente trabalha em prol dessa saúde, os animais que chegam, a gente faz uma triagem, todos são ao mesmo tempo supervisionados e observados. E o que a gente faz, tudo em prol da saúde deles e o bem-estar deles. Os animais de rua que chegam aqui, mostram pra gente, demonstram maior felicidade e agradecimento no trabalho que a gente faz. E eles aqui, eles precisam muito do nosso trabalho. Então a felicidade deles pra mim é tudo. A resposta que eles têm pra gente é o que me motiva.